Um lançamento de livro marcou os 35 anos de fundação da ASAPREV, a Associação dos Aposentados e Pensionistas da Previdência Social da Grande Florianópolis. A cerimônia foi realizada no hall da Assembleia Legislativa e contou com a participação de alguns dos mais de 4.500 associados da entidade. A autora do livro e a presidente da associação estavam presentes e falaram sobre a obra. É um livro focado nos personagens que construíram a história da ASAPREV nesses 35 anos, a partir do fundador, Vitor Afraisleben Moritz, passando pelo presidente emérito, que é o João Alfredo Campos, irmão do ex-governador Pedro Ivo Campos. E apesar dos sobrenomes famosos, representando famílias tradicionais, houve espaço para pessoas de diferentes ideologias. Nós temos ex-militantes do Partido Comunista, temos uma variedade que deu essa pluralidade que foi responsável pelo ex da ASAPREV. Um resgate histórico com fatos pitorescos, fatos tensos, fatos alegres. Uma jornada de 35 anos que agora fica resumida nessas 210 páginas e fotos, com fotos inclusive da ata de fundação. Todos os acontecimentos, a autora Heloísa Dallagnol mergulhou nesse material todo que a gente guardou durante todos esses anos e ficou uma obra muito bonita, muito interessante e histórica para nós. Obrigada.